A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo dia 8 é o dia do medicamento. Olha, coloca a imagem. Se você reconhece essa pessoa... Ligue para a polícia. Olha, agora ficou claro. Não parece que ele está dando uma virada, né? Não é? Eu não vi sangue, não vi faca, não vi ninguém. Bom, se você reconhece uma dessas pessoas... Ligue imediatamente para a polícia. Nem nós está endoscopiando. Está endoscopiando. Deve ser endoscopiando. Uma perseguição policial termina com um criminoso baleado na perna, lá na zona azul, na zona sul do Rio de Janeiro. Voltemos aí para somar mais uma vez aí com a galera aqui do Alerta, com a galera da TV Acrítica. Estamos juntos. Voltemos. E estamos aqui. Não tem piada nova não, mas tem um pensamento. Vou falar para olhando nos seus olhos. Olhando nos seus olhos. Se na vida você se sentir sozinho e achar que ninguém gosta de ti, abraça um sapato. Um sapato com sola. E aí galera do YouTube, um beijão Rita Tomani, um beijo gata. Um sola, ué? Bicho nojento. Coringa chegou, lembrei de negócio. Lembrei de negócio, o galo. O galo chegou no galinheiro, o papagaio estava de salto alto, fio dental, cílios postiços. Aí o galo disse, papagaio que fleiragem é essa, rapaz? Aqui dentro. E a gente disse, ah, cansei de dar o pé. Boa, 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 boa. Foi. Boa, boa. Papagaio da festa. Foi. Raparei. É?